Voltamos a apresentar Bandeirada Último bloco do Bandeirada desta semana, Bandeirada 337 Agora chegou o momento, eu ia falar que era o momento de soprar velhinha Só que como eu tô sem fôlego, vai ficar sem soprar velhinha Vai ser só homenagem nos momentos clássicos Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis, pois forte é motor Eric Von Draxler, hashtag Alex Barro 50 Caraca, caraca, caraca Rodrigo, em primeiro lugar, eu lembro quando ele participou do programa com a gente Aquele dia foi sensacional Eu lembro do dia, eu lembro do programa estar escondido na barra de tarefa aqui do computador E a gente falando ao vivo no telefone durante o intervalo Mas foi sensacional, claro E a gente mencionando também os stats dele do jogo da MotoGP Até nisso os caras fizeram questão de recriar o quanto que era bom de frear A gente tá aqui pra falar, claro, de vitórias Vitórias do Alex Barros na MotoGP Foram, salvo engano, 4 na 500 grados e 3 na MotoGP Ou seja, tem bastante, mas eu confesso que eu quero falar da primeira delas lá de 1993 Que era o grande prêmio da FIM, que foi disputada em Harama Que, pô, primeira vez que eu vi o Barros ganhando um piloto brasileiro na MotoGP Aquilo foi histórico Aquilo foi histórico E tipo, e as motos, cara As motos As motos, velho As motos Desculpa, eu tô repetindo Cara, e as motos E que tava pilotando Porque, olha o grid que tinha Era o Barros competindo com o Kevin Shontz Alex Krivillet O... Kocindy Durra Quem? Durra Durra Durra? Não, peraí Sim, o Durra já tinha começado O Durra foi campeão no ano seguinte do nada? Não Durra já era da categoria Ah não, mas ele... Ah não, ele não correu essa corrida Mas sim, ele tava no grid Sim, sim, ele não correu Porque ele quase se arrebentou Aliás, o Mick Durra e acidentes é uma coisa linda Não, ele tava com uma clavícula quebrada Sim, outro que não correu por acidente Mas esse, infelizmente, depois se acidentou Nunca mais voltou a correr de nada Foi o Wayne Rainey Foi nesse ano que ele... Aposentou Ficou... Perdeu os movimentos Do corpo Depois daquela queda Na bendita curva 12 De Missano Que já vitimou tanta gente E tinha Tipo, tinha Eu falei Tinha o Chans Tinha o Cossin Tinha o Pedalora Ahn... Daryl Beat Cara, só... Tipo A ele com aquela moto da Lux Strike, né? Aquela moto da Lux Strike É outro É outro na categoria T maiúsculo Apesar de que Apesar de que a moto Que apareceu no jogo A moto que apareceu no jogo Da MotoGP Era uma da Cajiva E uma da... Aquela da West Qual que era da West? Da West era a Honda Sim Da Pulse Número 4 Que foi a primeira vez na vida Que ele teve uma moto Decente pra correr Sim 2001, né? A Cajiva A Cajiva É do tempo que ele correu Com Randy Mamola E Ed Losson Em anos respectivos Randy Mamola E Ed Losson Não, foi assim Aquilo ali foi tipo assim Eu já conhecia MotoGP mais ou menos Passava o grande filme do Brasil A Globo transmitiu O grande filme do Brasil Porque era Interlagos Ah, MotoGP no Brasil O Iânia também O Iânia também Cediu prova Em 93 não teve prova No... 93? Não Não, não, não Foi em 90 O West Run do Brasil Foi em 92 92 Aí depois só no Rio de Janeiro Em 95 Isso Aí acontece O cara, poxa É a gente... Mas assim É aquela... Tudo bem Tinha aquela pacheca Da emissora oficial E tal, né? Ah, eu não tô sempre Nesse pego lá Não sei o que Imagina o carnaval Que foi quando ele ganhou aqui Mas cara, a primeira delas Na 500 ainda Aquela foi histórica Aquela foi histórica Foi muito histórica mesmo Foi sensacional Bom, não tinha outra Pra marcar O quadro, né? Dos momentos Essa vitória Sensacional Do... Do... Do Barros No GP De... Rarama Da... Grande filme da Fins É, porque já tinha Tanta prova na... Na Espanha Se é hoje Viraria GP de Madrid Certeza E o pior Que só tinha duas, cara É, na época Já tinha duas Não, era Renéz E... Rarama Uhum Não era que nem Hoje em dia Que são quantas? São quatro, né? Alex Barros Hoje tem quatro provas Alex Barros Venceu Com Daryl Bitt Em segundo E Kevin Schwartz Terceiro Ele já tinha conseguido O título Na etapa anterior Com a vitória No GP do... Lá dos Estados Unidos É, engraçado Que é prova fim E a bandeira Que representa É a da comunidade De Madrid Vai entender, né? Pois é Ô, cara Você quer lembrar Mas assim Claro Mais rápido Claro Mas lembrar De algum outro momento Do Barros Que mereça destaque? Opa Motec 2002 Nossa Onde foi o primeiro momento Que depois Que o Valentino Conquistou o título Deram uma moto De acordo Pra ele E aí Fizeram Ali Nas últimas quatro provas Rolou um mini mundial Onde ele foi melhor Que o Rossi Nas quatro provas Sim Mas falo Da de Motec Principalmente Que foi uma vitória Monumental Cara Na fábrica Da Honda, né? Sim Ô, Carlos Ele começou o ano Com a NSR 500 Depois ele pulou Pra RC 2001 Dois tempos Exatamente Pra quatro tempos Na prova de Motec Né? As últimas quatro provas Rolou Por entre as Um mini campeonato Ele fez Ele fez 100% de pod Porque ele começou A mandar melhor Que o Rossi Ele fez cinco pods No ano Nas quatro últimas provas Ele fez Os quatro pods seguidos Ele fez Isso que eu tô falando Ele fez 100% de pod Com a moto Com a moto de quatro tempos A moto de quatro tempos Ele subiu no pod Em todas as provas Coisa que só ele E o Motec E Valencia Terminou em segundo Em Felipe Island E terceiro na Malásia Sim Cara, todo mundo Ali Todo mundo Falou assim Meu Todo mundo Olhou pra ele Tipo Mano Esse cara Precisa de uma moto Exato Cadê? É não Foi eu Falar justamente Dessa temporada Justamente A A prova dele Na Deixa eu só confirmar Se foi essa prova mesmo Foi Foi essa corrida mesmo Essa aí Nessa temporada Você falou do GP do Pacífico A disputa dele com o Rossi E na prova da Malasa Que ele duelou com o Biagi Com o Rossi De uma forma esplendorosa E todo mundo bateu palma pra ele É um outro momento Que eu gostaria de lembrar também Ficou em terceiro Ficou em terceiro Mas pô Era sensacional Uma pena que quando ele pegou A Repsol Honda Ele teve o problema no ombro Sim Um pecado Mas isso não E assim Uma coisa que eu falei Quando a gente apresentou O programa com ele Cara É uma blasfêmia A A Dorna Não ter colocado Ele como uma lenda Já né Sim Já demorou demais Tem muito piloto que Tem muito piloto que é lenda ali Que Não é tão Retumbante quanto ele Não, não tem nada de De clássico Ô Rodrigo Oi Só pela zoeira Rápido que a gente precisa encerrar Sim, sim Uma vitória histórica dele Que não aconteceu na MotoGP Aconteceu Nas oito horas de Suzuka Em 1999 Ele e o Tadayuki Okada Sim Ele ganhou Ele já tem Uma vitória Suzuka E com Okada Também que eu vi a Honda Com a RC45 Aquilo ali foi Tadayuki Okada Como que esse cara também não foi campeão Da categoria Mas tudo bem Ah cara É Mas são tantos nessa lista Né Eric É É que tem alguns que são mais tantos Que outros né É né Mas É aquela É aquela né cara Mas Não é pra ser Não é pra ser Mas ainda assim Vai estar na história do mesmo jeito E outra coisa Oito horas Oito horas de Suzuka É tipo As 24 horas É tipo Seria mais ou menos Equivalente As 24 horas de Le Mans Sim É a prova mais tradicional Do Das motos A segunda Porque a primeira Você sabe que é As corridas Da Ilha de Man Não Estou falando Corrida Não é um atestado de loucura Ah é verdade Nem o Rossi Aguentou O Rossi andou Deu uma volta Falou não Isso não é pra mim O Rossi Aliás Sabe quem ganhou lá no passado Sabe quem ganhou As oito horas de Suzuka No passado Lá também Ah Quem O João Carré Sim o Ré Ano passado 2012 também Quer dizer O cara não tem mais nada Que fazer da vida Tem Correr e ser campeão De tudo Vamos encerrando Essa homenagem Ao Alexandre Barros Reelistrado nos momentos Com a primeira vitória dele Nas 500 Cilindradas Devidamente bem encerrado Porque agora É hora das notas É hora Da gente se divertir Um pouquinho Começando com a nota zero Claro O pior do fim de semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Bom Carlos Não preciso nem falar Que a nota zero É troféu Robinho Não somente Troféu Robinho Como troféu Santos Futebol Clube O Santos a gente já falou O Santos a gente já falou Mal semana passada Agora só do Robinho Não, mas Nós vamos combinar também Né gente O Santos só começou Só se Sim, sim Se ficou a fazer alguma coisa Sim, porque Doeu o bolso Lógico As pessoas só tomam Providências no Brasil Ninguém bate a espada Nada E tá lá Exato As pessoas só tomam Providências no Brasil Quando dói no bolso Mas é que Esse cidadão Se superou Nessa semana De falar besteira No telefone E nas entrevistas Que ele deu E o pior de tudo Ainda teve gente Que chamou ele Pra dar entrevista É o que eu falo É o que eu falo Futebol É isso Se você for estuprador Tá de boa Se você matar A A A A A A A A Aí você Cavou Tua carreira Pro resto Da sua vida Sim E se você Parecer Gay Também Né Richardson Né Exatamente Cara E assim Vamos lá Zero no esporte A motor Meu A gente tem que Não tem como não Dar zero Pra Pro Caramba Pra Pro carro do Kurt Busch Que meu O cara tava mandando Tão bem Tão bem O motor O carro me dá uma falha Pro motor explodir Putz E meu Ó Eu sou fordista Mas E meu Muita gente nos Estados Unidos Estavam torcendo pro Busch Depois da vitória que ele teve Passando pra fase de semifinal Todo mundo Meu Ele Seria Seria bom ele passar Seria bom ele passar E aí acontece isso Agora Vamos torcer Ele vai ganhar No Texas Vai quebrar o bolão de vez De todo mundo Mas Se é pra quebrar Que quebrou Que quebra sim Com certeza Muito show É E bom No esporte a motor Seria só isso Nessa semana A opinião deste Tá Tá O meu zero vai pro Jamie Winkamp Nobres colegas Meu zero vai pro Jamie Winkamp Porque o piloto Heptacampeão Não pode bater Na forma bizonha Que ele bateu Buscando um vice-campeonato E com 31 voltas de corrida Se fosse com 130 Até vai Equipamento desgastado Mas não com 30 Voltas né Jamie Winkamp Pelo amor de Deus Você já tem o nome Ganhar campeonato Winkamp E faz isso Nossa Que piada Cretinha Rodrigo Meu Deus Que saiba Bom Eu não vou falar nada O meu zero O meu zero Essa semana Vai na MotoGP Vai na MotoGP Especificamente Pra Pra Yamaha Alguém viu a Yamaha Nesse final de semana Deve estar preso em bararras A gente espera ver semana que vem É Porque Foi ridículo o desempenho Mano do céu Aliás Eu vou colocar também Zero Pra KTM Não Ainda vai lá Porque por exemplo O O O O O O Maverick Foi um pouco bem Também Agora O O Na Na rabeira Não Mas Rodrigo Olha só O O O O O O O Ele É que tá A Yamaha Tá com um problema Seríssimo Porque tipo No começo da corrida Eles deslancham Chega no meio Começa a perder Começa a perder rendimento O que que tá acontecendo Nesse momento Velho Resolve dar o sprint inicial E depois É Os caras acham que é 100 metros rasos E esquecem que Às vezes são 3 mil Com obstáculo 5 mil 10 mil Por aí Não RK Alguém tem outro diferente Se não o acidente do Antônio Alfredo? Verdade O acidente do Alfredo, cara Foi tenso, hein? Infelizmente Ele saiu inteiraço do carro Com certeza Análise do Gabriel Rodrigo Eu fiquei sabendo que ele tava no centro médico Como é que ficou? Deu nada? Boa pergunta, não tem informação Mas ao que parece, nada grave O Bezek também não deu nada A moto passou por cima dele, mas não deu nada Sim É, do Bezek eu nem Nem tinha visto coisa Imagino, deve ter dado Sossegado pra ele já na hora E outra coisa Também, zero pra maldição na curva 2 Liderou, caiu Parabéns É um zero zoado É um zero zoado JR, bom, acho que não tem outro Senão Scott Redding, desculpa Redding Mas na disputa do título Você cai Fala sério, né, amiguinho Aí não, né? Vai chegar no fim da prova Vamos levar aquele tombo Ridículo que você levou Que fez o... Guto Negeen soltar um Caiu Que eu racha o bico Quando ele fala isso Eu dou muita risada com ele Melhor coisa que o Dazon fez Foi botar ele pra narrar o Superbike Sim Sim, com certeza Bom, LE eu não tenho nenhum Dentro do Sporting Motor Eu também não Eu acho que não tem Esse... Eu colocaria o Tribunal Arbitral do Esporte Que, meu... Por que não decidir já a vida logo Que tava pra semana Postergar pra novembro Só pra faixar Pra ficar legalzinho A dança das cadeiras da MotoGP Não, é que eu acho que eles tão gostando De ver o Bradley Smith correndo Vamos segurar um pouco mais aqui Ver se esse inglês filho da mãe Ganha alguma corrida aí Aí vai ver que não dá nada Aí já quer saber dano Né Não tem aquelas plaquinhas Que o povo zoa Falando de time tal Os acréscimos até empatar Levanta a plaquinha Até o Bradley Smith subir no pódio Vamos pro 10, gente Vamos lá Nota 10 Erick Oi É... Troféu O Rodrigo desenterrou Outro evento do GP2 Parabéns É Não, essa quem desenterrou foi você Ah tá, fala aí Não, troféu que você ia falar Troféu seu peru Vai pra quem? Nossa Só pra... Os queridos ouvintes Só pra passar Você disse troféu seu peru Orlando Dumont 101 anos e muito bem de saúde Obrigado Exatamente Interaço Mais lúcido que muita gente por aí Pra quem vai o 10 essa semana? Cara, vamos lá Vamos lá Eu vou começar com o Jonathan Rea Ex-campeão Ah, mas a Cavalzac Não interessa Ele é ex-campeão Parem Parem de acreditar somente a equipamento As vitórias dos pilotos no esporte ao motor Até porque isso leva um monte de fake news Dizendo que antigamente não tinha nada Tinha Carro ruim nunca ganhou corrida Moto ruim nunca ganhou corrida Ponto Tá Não é, cara E outra coisa É... E outra coisa O cara O cara ser ex-campeão da MotoGP E... Da... Superbike Exa Em sequência Cara, não é pra qualquer um E outra E outra É... Ah, porque... Como eu falei Cara, não adianta o cara ter O cara ter uma moto boa E o cara não ganha nada Né, ô Alex Marques? Então... Se o cara tá fazendo história Porque o cara também é bom O Marques... O Marques ainda não Mas, por exemplo, você tem uma lista de gente que esteve em moto boa É, Dani Pedrosa É, Dani Pedrosa Max Biagi Carlos Tcheka Sete de Bernal Essas porras são tudo tratadas como lenda e... Só falando de moto Só falando de moto Porque se eu for jogar no carro Vai entrar o voto de bota logo de cara Cara, deixe pra Suzuki Deixe pra Suzuki Que tá... Rodrigo Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei que eu fosse ver uma Suzuki Que... A Suzuki tá desde quando? Sem ganhar título? Desde 2000 Não, não, não Desde quando competindo agora nesse Shint? Desde... Acho que 2000 2014 2014 2014, não Acho que foi 2015, acho Acho Deixa Vou verificar aqui já, já Porque em 2016 o Vinales ganhou corrida Então eles não começaram em 2016 Cara, a Suzuki Só isso A Suzuki tá em terceira nos construtores Tá Os construtores, não os times Tá em terceira nos construtores Mas tipo Tá bem perto ali da Yamaha e da Ducati Mas a equipe Suzuki A Suzuki tá liderando Nunca eu imaginaria uma coisa dessa na minha vida E a equipe tá recente na Fórmula 1 Na MotoGP Vocês tão entendendo a noção disso? Vocês conseguem mensurar isso? É um troço... É um troço insano isso, velho A Suzuki tá renascendo o campeonato Fort... Vou falar bosta aqui Mas cara Fortíssima candidata ao título pro ano que vem Se mantiver... Não, eu tô achando que é fortíssima candidata esse ano Também Quem tá liderando é o... Porque enquanto o Mirta... O Mirta tá liderando Sim, mas digo assim É... Não, esse ano também... Esse ano é uma loteria Eu tô falando que vem já Mas tipo Esse ano é uma loteria Não dá pra falar muita coisa Mas tipo Fortíssima candidata ao título Nunca imaginei que eu fosse falar essa Suzuki hoje em dia Sensacional Sensacional Ainda bem que a gente pode falar Né? Mais algum das? Cara, e pela zoeira Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso Meu Deus do céu É... Com dor no coração Mas tem que falar Desculogando O cara quebrou o nosso bolão Mas porra Ele ganhou a corrida Que tipo Ninguém imaginava que ele fosse... Eu não vi Eu tô vendo a corrida lá Tava lá vendo a corrida Daqui a pouco O que esse cara tá fazendo aqui na frente? E sem jogar sujo Não Exatamente Exatamente O Logan é fatalmente odiado Pela pessoa da Nascar Por causa disso Porque ele é podre Mas tipo O cara conseguiu ganhar a corrida E sem Como você falou Sem jogar sujo Ele ia ser um caramba Como assim? É por isso que ele não comemorou muito Ele queria ter ganho Jogando sujo É Caraca Sensacional Do nada O cara ganhou do nada É aquela corrida também Fez um terceiro estágio sensacional realmente Carlos Vamos lá então 10 pro Logan não tem como Tick Hicks Andou muito bem Nesse último fim de semana Tick Hicks Bom Cara Teve um que passou Despercebido Nessa semana Mas eu tenho que dar 10 Pra Walter e Botas Mas assim 10 pra Walter e Botas Você tá maluco? Carlos Martins Se você estourar o tempo do programa Por causa de Walter e Botas Eu vou Em Campinas Encher de porrada Pessoalmente Eu também Ok Não, não, não Mas aí que tá Vocês vão entender o porquê Ele colocou no Twitter Ele É fã de ciclismo O A premiação que deram Na volta De De Flandres Que teve nesse Último fim de semana Sabe quanto O vencedor masculino Ganhou? Ah 20 mil 20 mil euros E sabe quanto A vencedora feminina Ganhou? 1.400 euros Ué Sim, mais um A pregar igualdade Corretíssimo Por isso que eu não Não tenho como Não dar 10 Pra Walter e Botas Cara Eu não entendo isso Mulher ganha menos Porque Cara É a mesma dificuldade É a mesma dificuldade Não sei qual Problema disso E foi o que ele colocou Que ele colocou No Twitter dele O vencedor masculino Recebeu o equivalente 82 euros Por quilômetro E a mulher 10 Vai cagar Legal, né? Endossando isso O meu 10 também Vai pra Rei Lidiga Que foi Muito bem Realmente Na sua estreia Na Na Nasca Bora Bora, né? Já ligou a vinheta Já, já liguei a vinheta Aqui é assim Vum, voando Erick Semana que vem Tamo de volta Semana que vem Tamo de volta Se a pizza não descer Quadrado, né? Se a pizza não descer Quadrado Se a gente já clica Não atacar de novo, né? Exatamente Mas é aquela, né? E se os doguinho Do Carlos Não matarem ele? É Mas o doguinho Do Carlos Eu já desisti, já É o caso De amor e ódio Até semana que vem Erick Até semana que vem Pra você também, Carlos Até semana que vem Até semana que vem Rodrigo Até semana que vem Erick Abraço pra vocês E a gente se fala A gente se fala Ouvintes A gente se fala também, tá? Deixem comentários sempre Hashtag Programa Bandeirada Críticas Sugestões Elogios Só não xinga ninguém Senão vai tomar Resposta atravessada A gente tá ali mesmo No mais Interajam sempre com a gente Certo? Semana que vem A gente tá de volta Tchau Bandeirada 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 Bandeirada